e se você tem xiaomi redmi 12 tá querendo configurar ele pela primeira vez para você que acabou de comprar o xiaomi redmi 12 não tá sabendo como configurar fica nesse vídeo até o final que eu vou estar ensinando o passo a passo de como configurar da maneira correta então sem ter muita conversa bora para o vídeo então vamos lá pessoal como configurar o xiaomi redmi 12 pela primeira vez lembrando que existe também vale para outros modelos fechou então vamos lá a primeira coisa que fazer é apertar o botão power que esse botão aqui ó para ligar ele você fica com ele aqui pressionado tá com cinco segundinho mais ou menos que o aparelho vai vibrar e aparecer essa logo da miwai no caso da xau tá bom logo em seguida ele vem para essa tela tá bom agora você tem o seguinte para cima que você vai clicar nessa bolinha aqui e tem uma setinha dentro dele você clicou ele vai te dar a opção de escolher o idioma aqui o meu já tá em português Brasil por acaso se eu não tiver em português Brasil vamos jogar lá embaixo e procurar o português Brasil tá bom é aqui aqui também você a opção de aumentar o ícone né no caso o texto você quer deixar aumentar o texto só clicar aqui ó ele vai deixar maior para vocês tá bom que eu vou voltar para o padrão que tá beleza logo em seguida você vai apertar nesse vistozinho aqui de novo tá bom tá vendo aqui embaixo que ó ele tem esse visto você clica novamente logo em seguida ele vai te dar a opção de escolher a região tá a região sempre deixa Brasil tá bom se você por acaso deixar em outra região pode ser que demora a sair algumas atualizações a hora e a data pode também ficar errado beleza sempre deixa no Brasil se por acaso se eu não tiver Brasil basta você vir nessa lupinha não nessa esse campo de busca e digitar Brasil ele vai no site da opção tá bom você deixando aqui na opção Brasil basta você vir nessa setinha aqui embaixo e avançar novamente logo se ele vem para essa tela aqui para você aceitar o termos e condições você vem dar um visto que essa parte de baixo que eu lhe concordo com o contrato do usuário e a política de privacidade você tem que clicar aí no visto tava sem dar o visto e concordar porque se você não concordar vai avançar ele não vai avançar tá bom senão vai para a próxima etapa e eu vi você vem em avançar novamente aqui ele vai pedir para você colocar um chip tá bom no caso eu não vou estar colocando chip aqui agora para o vídeo não ficar muito longo tá bom e também eu não recomendo botar agora porque se você botar um chip agora o aparelho vai ficar querendo buscar a rede e às vezes você não tiver internet é o aparelho vai demorar iniciar entendeu a mesma coisa acontece se você tiver internet se você vai conectar só que ele vai querer atualizar antes de iniciar e isso pode demorar mais ainda a inicialização do aparelho eu sempre recomendo fazer esse procedimento logo após você tiver configurado o aparelho tá bom vamos lá se você não for colocar o chip basta você clicar aqui novamente na setinha aqui embaixo avançar aqui ele vai pedir para você buscar uma rede wi-fi você pode estar conectando essa sua rede wi-fi se você não quiser conectar ele agora também não tem problema mas se por acaso você conectar a rede wi-fi logo em seguida ele vai pedir para você conectar a sua conta do google tá aí você vai conectar sua conta e login e para conectar a conta google no seu smartphone se por acaso não conectar wi-fi agora ele você pode vir em pular tá bom e aqui ele vai te dar para você aceitar o texto os termos do google você vem e aceita tá logo em seguida ele vai pedir para você utilizar a impressão digital e os bloqueios de telas no smartphone aqui eu não vou colocar também eu vou também que o vídeo não ficar muito longo mas se por acaso você quiser colocar basta você clicar aqui em cima e ele vai te dar as opções para você inserir a senha tá aquela senha numérica alfa numérica e também aquela senha de desenho e a impressão digital beleza é como eu não vou botar esse aqui agora eu vou aqui em pular ele vai carregar um pouco smartphone ele vai vir para essa aba que eu quero configurações básicas básicas né aqui você pode deixar tudo ativado tá não precisa desativar beleza você vem aqui e aperta o visto novamente o troco não foi para fora foi e aceitar né porque aceitar você vem aceitar os cocos aquele vai pedir para você escolher as duas opções os apps no caso né fica no modo clássico aquele que você jogar para o lado já vai tirar as opções dos apps ou no modo gaveta aquele quando você arrasta para cima os apps vai aparece tá bom eu gosto de deixar no modo clássico é mais prático tá bom aí fica ao seu critério beleza é você escolher a sua opção você vem aqui na vistosinho e ele vai para essa água aqui agora preparando um sistema ele vai carregar um pouquinho tá bom é normal se por acaso você tiver um chip conectado aqui você vai conectar no chip ele pode demorar um pouco mais nessa aba que justamente porque ele tá tentando iniciar o aparelho tá dentro tá bom ele vai ter iniciar e a ele tá procurando rede ou tá fazendo atualização aí ele pode demorar um pouco mais que o normal tá bom mas se por acaso você vê que ele já que ele notou que ele não ele ficou só nessa tela demorou você volta tá você pede para voltar e tira o chip e tenta novamente configurar o aparelho beleza e agora para ele o carregou logo logo após ele carregar ele te dessa setinha aqui de novo tá vendo aqui embaixo você vai clicar nela e não foi isso foi prontinho dá mais uma carregada e prontinho agora eu queria estar configurado beleza agora se você por acaso você não tiver colocado tipo você pode colocar o chip tá o chip do redmi 12 aqui na lateral tá bom lá aqui no aparelho tem uma chavinha você basta clicar aqui nela aí você não clica não você encaixa uma chave bíblia esse buraquinho se aperta o pessoal um pouquinho pela moda ela ficar ela é um pouco dura né você forçar ela fosse ela ela está visuosa você coloca o chip para botar o wi-fi o wi-fi é muito fácil basta você vir aqui ó você joga aqui para baixo na na parte de cima né ele vai te dar a opção para o wi-fi caso você não tiver configurado para configurar a conta do Google se você não tiver colocado lá no início basta você vir aqui na Play Store que de imediato ele vai pedir para você configurar sua conta Google beleza galera então é isso esse é o vídeo de como configurar pela primeira vez o redmi 12 espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe nos comentários não esquece de deixar aquele like e para você que é novo canal se inscreve aí para receber mais vídeos como esse e até a próxima valeu